Olá a todos! Eu quero demonstrar a importância de se aprender a língua de sinais. Surdos e ouvintes merecem se comunicar fluentemente em livros. Eles precisam se tornar amigos. Se comunicar é essencial para que isso aconteça. Nós como ouvintes precisamos aprender a Libras, ajudar os surdos, ajudar a sociedade a se tornar cada vez mais inclusiva. Somos iguais aos surdos. Eles precisam do mesmo que nós precisamos. Então, precisamos nos comunicar livremente com eles. Isso é essencial, isso é muito importante mesmo. Através do curso Fluente em Libras, eu consegui o meu objetivo de me tornar fluente em Libras. Antes eu tinha feito um cursinho básico, porém, não tinha aprendido muita coisa. Para falar a verdade, quase nada. Então, eu, quando precisava dos sinais, esquecia e ficava me perguntando Qual o sinal que eu devo usar mesmo? Qual o sinal? Não vinha à mente nada. E eu precisava ficar catando os sinais e não conseguia memorizá-los direito. Eu travava na comunicação com os surdos. Isso era muito ruim. Mas agora a minha comunicação flui. Eu comecei a pesquisar na internet a partir dessas minhas dificuldades com a Libras Até que eu encontrei o método Fluente em Libras em 10 semanas Do professor Madison Barredo da Universidade da Libras Ele estava divulgando sobre esse método inovador E eu pensei, eu quero me tornar fluente em Libras, eu quero E por isso eu decidi entrar para o curso E eu comecei a estudar com afinco E eu fui me desenvolvendo cada vez mais E eu senti prazer nisso, isso foi muito bom para mim Eu gostei muito de fazer o curso De estudar, de treinar cada vez mais a Libras Nossa, como isso foi legal Eu segui os conteúdos à risca, passo a passo Como o professor Madison me orientou E eu consegui a fluência na Libras Nossa, você não pode nem imaginar a minha felicidade Estou pulando de alegria Os meus sonhos se tornaram realidade Eu queria muito me tornar fluente em Libras Mas, apesar de estudar, eu não conseguia me desenvolver Eu não sabia praticamente nada E agora eu sou fluente em Libras Eu consegui, eu me sinto livre para me comunicar com os surdos A minha mente se abriu para novas possibilidades Eu me sinto extremamente livre Hoje eu posso me comunicar com os surdos fluentemente Que felicidade para mim Isso me dá muito prazer e alegria Eu também comecei a estudar Interpretar a Libras E eu vou me desenvolvendo cada vez mais E trabalhar com isso ajuda a sociedade a se desenvolver também Na minha igreja, eu tenho conseguido ajudar os surdos E ensiná-los para que eles possam também ajudar a sociedade a se desenvolver Isso é muito prazeroso em minha vida Eu quero ajudar cada vez mais a comunidade surda a se desenvolver dentro da sociedade Caminhar junto com eles É o que nós, ouvintes, precisamos fazer Eu estou disposto a fazer isso A caminhar junto com eles Nós somos iguais a eles E podemos nos comunicar livremente com eles Isso é muito bom Eu quero agradecer De verdade A Universidade da Libras Ao professor Madson Barreto Agradecer porque Ele me ensinou a maneira de me tornar fluente em Libras Também a professora Raquel Barreto E ao professor Maurício Barreto Meus professores surdos Eu amo eles Eu amo vocês três Muito obrigada Muito obrigada mesmo Pelo apoio Por me ajudar a seguir o passo a passo Por me orientar E hoje eu consegui o meu objetivo de me tornar fluente em Libras Muito obrigada Obrigada